Os reitores da UFMS, Marcelo Turini e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Luís Simão Staschak, ampliaram a parceria para o compartilhamento de espaços físicos em Nova Andradina e a realização da reunião anual da SBPC 2019. E por falar em SBPC, a Comissão Nacional visitou os locais onde serão realizadas as atividades científicas e orientou sobre a monitoria e demais ações que acontecerão na UFMS de 21 a 27 de julho. A Comissão Própria de Avaliação entregou o relatório da Avaliação Institucional 2018, um importante documento que aponta os avanços e os desafios da Universidade e conta com a participação de toda a comunidade acadêmica. Este ano serão destinados mais de R$ 870 mil de recursos da CAPES para os programas de mestrado e doutorado acadêmicos. O plano de trabalho assinado esta semana inclui manutenção de equipamentos, passagens, diárias e apoio à participação em eventos. A UFMS se fez presente em dois grandes eventos esta semana. O reitor Marcelo Turini participou das solenidades de abertura da Expo Grande 2019 e do aniversário de 44 anos do Hospital Maria Aparecida Pedrocian. Essas são as notícias da semana no seu Radar UFMS.